Em Caratinga, a Defesa Social registrou 58 ocorrências causadas pelas chuvas do último fim de semana. Entre elas, duas pessoas morreram. Um morador do bairro Santa Cruz, que foi soterrado enquanto dormia, e um motorista que teve seu carro levado pela correnteza enquanto passava por São João do Manhoaçu, distrito de Caratinga. Segundo a superintendente da pasta, Cristiane Faria Duval, a prefeitura já havia alertado a população para esse risco. Conforme já estava previsto e a Defesa Civil já havia colocado seu alerta acerca da massa de ar frio que estava sobre a nossa região, que vem afetando toda a região de Minas Gerais e vários municípios, Caratinga sofreu com um índice pluviométrico muito alto. Nossa previsão, infelizmente, aconteceu. Durante o sábado e o domingo, em vários pontos da cidade, principalmente nas áreas periféricas, houveram inundações e deslizamentos de barrancos. Foram, de acordo com Cristiane, 200 milímetros de chuva nos dois dias. Isso resultou em pelo menos 350 famílias desalojadas, segundo o levantamento da Defesa Social. Nós, inúmeras vezes, estamos colocando esse alerta à população das áreas de risco. Caratinga tem uma declividade muito grande. Várias famílias estão localizadas em áreas de risco e a gente pede que as famílias não permaneçam no local durante esse período chuvoso devido ao deslizamento e aos riscos que acontecem. Ainda de acordo com Cristiane, essas famílias que foram atingidas pelos desastres na área do município estão sendo acompanhadas pelo setor de assistência social da prefeitura. O suporte a eles tem sido dado da maneira mais rápida que a gente pode atender. As demandas são grandes. Infelizmente, o município é um município de um histórico de deslizamento muito grande. Nós temos estrutura, tanto deslizamento quanto alagamentos, né? E isso precisa dar atenção primordial das famílias em relação aos cuidados nesse período. A terra já estava muito encharcada e o volume de previsto era muito grande. Na ilha do Rio Doce, uma localidade que fica a 85 quilômetros de Caratinga, mas que pertence ao município, a situação foi ainda mais crítica. Como explica o coordenador da Defesa Civil, João Henrique da Silva, a usina hidrelétrica de Sá Carvalho teve seu limite de água ultrapassado pelas chuvas, acarretando numa grande inundação naquela região. Essa possibilidade já havia sido informada pela CEMIG. A gente teve com uma equipe do bombeiro lá na ilha. A equipe do bombeiro está fazendo resgate das famílias que ainda não conseguiram sair, tanto na ilha do Rio Doce como em parte do residencial Porto Seguro, que é ao lado da ilha do Rio Doce. Tem a equipe da assistência que estão lá atendendo deles. A gente montou um abrigo provisório. Na questão da ilha, a maioria das questões, quando a água baixa, as famílias têm condições de voltarem para o local. Os imóveis têm as estruturas que suportam isso. No sentido de, quando não tem, a gente aloca elas para um abrigo e providencialmente faz as intervenções sociais necessárias. O secretário de Meio Ambiente, o coronel José Carlos, destacou a atuação da pasta na desobstrução das vias de Caratinga. Do ponto de vista da percepção do secretário, a cidade está bastante limpa e nós tivemos uma reação rápida e pontual e com bastante êxito no desenvolvimento da limpeza da nossa cidade. Mesmo com a previsão de interrupção das chuvas para o restante dessa semana, a orientação é para que a cidade mantenha a situação de alerta. Em casos de risco, a defesa civil pode ser acionada pelo número 199 ou WhatsApp 3329-8043. Então é muito, é muito importante que as famílias que estão em áreas de risco com deslizamento de terra, redobrarem as suas atenções devido a esse solo encharcado. Qualquer volume de chuva com uma intensidade maior tenha possibilidade de fazer um deslizamento e possivelmente causar algum dano maior. A prioridade agora é salvar vidas, né? Estamos em constante monitoramento, é só entrar em contato com a gente.